Eu conheci o Odilon no festival de cinema lá em Guarejá. Ele chegou com o filme dele, do sul, e o que eu achei muito engraçado, que era o primeiro diretor negro que eu tive contato, do sul. Ele tinha nascido em Minas Gerais, a família dele tinha migrado pro Rio Grande do Sul. E quando eu vi o filme, Um é Pouco e Dois é Bom, eu achei o título muito irônico, né? Porque Um é Pouco e Dois é Bom é porque são duas histórias dentro do mesmo filme. E ele tinha um lado meio chaplineando e com a consciência política, de negritude, muito forte. E nesse meu festival, Guarejá, em 1970, ele ganha o prêmio de melhor realizador, o melhor filme. E eu ganhei com Guerra dos Pelados o ator Coadjuvante. E foi tão engraçado que saímos na noite da premiação, eu e ele, ele sulista, eu do Rio de Janeiro, eu morando em São Paulo, e fomos pra um bar lá no Guarejá, beber todas. E sabíamos que tinha um cheque pra receber da Secretaria de Cultura de São Paulo, e o troféu dele. E agora, nosso intervalo. E aí 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 Não quero ver vocês dois por aqui tão cedo. E se não aparecerem mais, será um favor. Seu doutor! Tratem de arrumar um emprego, uma mina, qualquer coisa. E de andar direito. Da próxima vez, jogo a chave fora e vocês morrem no xadrez. Mas que horror! Um chaveiro sem chaves. Três balas de hortelã, uma pela metade. Um cortador de unhas. E o dinheiro. Assine aqui. Falta. Falta o quê? Falta o quê? Meu relógio. Aqui, hein? O quê? Nada, não. Nada, não, senhor. Um relógio sem ponteiro. E parado. Viu? Viu? Esse magrão é um poeta. Viu? Viu? Uh. Uh, uh. Uh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deplorável, deplorável. Magrão, que horas são? Pela sombra do meu braço, no chão, meio-dia. Vamos repartir o dinheiro? Tô que não me aguento por um mocotó do mercado. Olha esses luxos, crioulo. Toma o dinheiro. Eu vou fiscalizar a minha mina. Amanhã a gente se encontra e começa a vida nova. 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 Endoncina. Endonça minha. Fazendo um matinê. O que é que tu quer, infeliz? O que é meu, por direito e tradição. Aqui não tem mais nada teu. Acha que eu ia esperar seis meses, é? Hum, vivendo de recordação? Vim buscar meu patrimônio. Que patrimônio? São Jorge de Capenga e um pente desdentado? Me dá uma grana aí. Não sei porquê. Não se trabalha mais nesse país, não é? É, duas horas da tarde. Dia útil e o aneando, não é? Ainda bem que o imposto de renda vai passar a comprar esses extraordinários. Que baratinho. Toma o dinheiro e não chateia mais. E o meu pente? Tá aí. E vê se não esquece de mandar num dentista pra arrumar os dentes. Um beijinho. Não? Tá certo. Toma a chave do seu barraco. E não adianta chorar, porque eu não volto mais. Um chaveiro sem chave. E daí? Sua porta não tem fechadura. E e aí? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tu é otário, tá com urucubaca? Dois conto, crioulo, dois conto. Dois conto só dá pra cerveja. Foi tu quem deu a pito da pequenina. Ei, eu tenho culpa que a freguesia anda pior do que nós. Deixa que eu rebanho a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Linguiça me ataca o fígado. Então, por que que tu afanou logo a linguiça? É o que tava mais perto. Minha mãe sempre me dizia, meu filho, pega o que tá mais perto e te manda. Olha aqui. Muito pior que atacar o fígado, é tu comer galinha de despacho. Do jeito que eu ando... Castigo de santo não vai fazer nenhuma diferença, sabe? Um raio na moleira até que seria diversão. É, mas eu que não quero tá por perto, quando te cair um raio por cima. Minha fada boa vem aí. Nós não ia mudar de vida? E tamo aqui de volta no batente? Cadê a vida nova? Vida nova custa caro. Não é assim no mais no sonho não. É preciso capital, frio. Capital. Olha aqui ó. Bicho louca. Olha o perigo. Disfarce, disfarce. Olha ali. Tá aí amor. Vai firme e alivia que eu fico na campanha. Quem? Vem cá. Vem cá. Eu? É, entra, eu quero falar com você. Você parece aquele artista de cinema, o Jim Brown. Quem me dera, madame, quem me dera. Escuta, eu gostaria que você fosse meu amigo, só por os tempos. É uma coisa que eu tenho, depois eu explico. Você topa? Não sendo para fazer safadeza, eu topo, madame. Eu topo tudo. Me faz um favor. Nessa bolsa tem cigarro e fósforos. Me acende um. Me acende um. É a minha fada boa. Estou te dizendo. É a minha fada boa que apareceu. O que ela quer com um crioulo misto como tu? É gente fina. Ela me convidou para ir na praia. Tu, em vez de trabalhar, vai passear de carro e combinar fim de semana na praia? Endoncina! E nós sem ter o que comer. Se a velha Endonça não me quebrar o galho, eu não sei não, hein? Endoncina, Flo! Vai por mim, que tu vai bem, ô crioulo. Eu sou o psicológico. Endonça... E ela tá cheia da nota mesmo? A última vez que vi tanto dinheiro junto foi na pasta daquele padre. Te lembra? Se me lembra. Tu resolveu fazer o sinal da cruz antes de afanar a pasta. O padre desconfiou e deu no pé. Imagina eu com aquela nota. Mocotó todos os dias. E no futebol de cadeira. E eu aposentado sem ter que me preocupar com o horário. Que vidão. Mas a loira tá toda por mim. Acho que é gamação. Eu acho que é vigarice. Burguês dando sopa só pode ser vigarice. Tá aí. A gente fatura com a dona e babalço. Safado por safado. Crioulo. Tu tá ficando um grande cínico. Quando eu era pequena eu tinha um amigo pretinho igual a você. Meu irmão de criação. Eu gostava muito dele. Como era o nome dele? Sabe de uma coisa? Eu nem me lembro. Mas ele tinha a tua cara. Foi por isso que eu te convidei pra ser meu amigo. A gente dormia no mesmo quarto. A gente dormia no mesmo quarto. Inventava que ele era negrinho do pastoreio e eu a vi a Virgem Maria. Ou então ele era um pobre órfão perdido na vida. E eu era a sua fada boa. Bem, chega de saudade. Escuta, vamos ou não vamos pra praia? Neste fim de semana eu vou levar um grupo de amigos pra lá. E você vem junto. Vamos fazer uma festa maluca. Olha, eu não sei. Vestido assim, desse jeito... Se o teu problema é roupa, deixa por minha conta. Vestido assim, desculpa, deixa por minha conta. Vestido assim, desculpa, deixa por minha conta. Como você vai levar um grupo de amigos pra lá passar por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, então tu arranjaste uma mina, tudo do bom e do melhor. Olha, eu não sei qual é a batida da cara, mas que ela me trata bem, trata-me. Eu já nem pergunto mais nada, com medo que ela diga que é tudo primeiro de abril. Ah, então ela tá te dando dinheiro também. Não, mas me compra roupa, cigarro, até água de colônia. Quando é que nós vamos dar o pote? Magrão, eu mudei de ideia. Não é por causa dos presentes que ela me dá, que isso eu sei que acaba. É que ela... ela... não sei. Ela não merece. Nós é que não merecemos, crioulo. Tu tá te enrustindo com a macaca, é? Ela é uma moça triste, sabe? Teve uma vida triste. Vai me levar pra praia. Triste é a gente nascer capenga em terra de cachorro bravo. Se tu vai pra praia, eu vou atrás. E vamos dar o golpe lá mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vamos lá! O que é que era, Pedro? Vamos lá! Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hey! You'll find out the hard way, Soon you're gonna break! Hey! Smiling faces, Go in places And if they bust you just Keep on smiling through and through And you'll be amazed At the gays on their faces As they sent and see you In the sea And you'll be amazed You can hear Yeah, it's the great Yeah, it's the great Yeah, you know I will find out A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora que tenho uma casa, não vou estragar tudo Tu nasceu embaixo da ponte do riacho, negrão Tua mãe era... era uma cabra sarnenta Deixa essa história de casa, de fada Tá pensando que... Ei! Oba! Tava só conversando com o guarda noturno Vem, vem dançar Vem, neguinho, vem Vem com a madrinha Vem com a tua fadinha, vem Vem dançar Me diz uma coisa Diga Que te levou esse teu irmão de criação O tal crioulo Padecido comigo Ele foi embora Mas tu não vai embora, né, neguinho? Tu não vai deixar a tua fadinha, vai Quem é aquele simonal depois da sauna? Sei lá Mais um da coleção dela Se essa maluca não fosse tão rica Muito que não tinha mais amigo nenhum Está ficando cada vez mais doida Sabe por que você foi embora? Porque você nos roubou Eu? Uhum Nós te criamos, te demos tudo Educação, tudo Você até dormiu no mesmo quarto Junto comigo Está entendendo? E um dia você nos roubou Roubou meu pai Me roubou Sabe por que? Porque gente como você não presta É tudo no sangue Vocês lá Nós, cara Sempre foi assim Pera lá Vem bem Você tá tindo Vem bem Vem bem Vem bem Vem bem 18 18 E diye Vem bem Vamos lá. 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 Vamos lá.